No Brasil tem uma turma que tenta parecer neutra na política. Você sabe como isso funciona, né? Quanta gente você conhece que votou no Bolsonaro e agora nega? Pois se fosse assim, ele nem seria presidente e nós não estaríamos passando essa vergonha mundial. Acontece que os neutros que agora criticam a polarização ou acham que a saída do Brasil seria não pelos extremos, na hora H, eles votam na direita. E eu vou passar um vídeo agora, eu peço que você assista. É do Márcio Post, doutor, pós-doutor, trabalhou em unidades internacionais como a Unicef, a OIT, e ele mostra, tintim por tintim, como isto funciona. Como a direita se disfarça de centro. Assista, vale a pena. Estão falando por aí que na política brasileira existem dois extremos. De um lado, a direita. De Bolsonaro, Temer, Eduardo Cunha. De outro, a esquerda. O Lula, Haddad, Manuela, Freixo, Bolos. Mas será que são dois extremos? Extremo, no dicionário, significa longínquo, afastado, exagerado, que ultrapassa o limite do razoável. Mas é possível chamar de extremo um projeto que tirou 36 milhões de brasileiros da miséria? De afastado, quem sempre ficou ao lado do povo? De exagerado, quem defende o mínimo necessário para alguém viver com dignidade? A esquerda transformou a vida de milhares de pessoas. Combateu a pobreza, lutou contra ditaduras e se contrapôs a regimes verdadeiramente extremos. Por aqui, os governos de esquerda fizeram uma verdadeira transformação social. Tiraram o país do mapa da fome, levaram água, luz, atendimento médico e universidade para todos os cantos. 40 milhões de brasileiros acenderam socialmente, geraram milhões de empregos, reduziram a dívida externa, fizeram do Brasil a sexta maior economia do mundo. E o país, muito, mas muito mais respeitado lá fora. Já a direita... Bem, a direita é isso que você está vendo aí. Intolerância e assassinato de pobres, desemprego lá no alto, trabalho informal batendo recorde, desmatamento, a mesma coisa. Dólar alto como nunca, preço da carne disparando, nem o gás cabe no bolso. É corte na educação, corte na saúde, corte nos direitos do trabalhador. Pobre, cada vez mais pobre. E os ricos, cada vez mais ricos. Há quem diga que nem esquerda, nem direita. O caminho é para a frente. Sabe quem também pensa assim? Os banqueiros, os poderosos, os patrões. Os preconceituosos. Também a própria direita. Repare bem. Entre os que se dizem de centro hoje, a maioria apoia as decisões da direita. Fizeram coro para que retirassem seus direitos como trabalhador e a sua aposentadoria. Porque eles, que se dizem de centro, jamais ficam em cima do muro. Estão sempre tirando dos mais pobres para dar aos mais ricos. E é você quem paga essa conta. Então, quando você opta pelo centro, você acha que opta pelo neutro. Mas não, não é bem assim. Hoje, num país em que milhões passam fome e perdem seus direitos a cada dia, os que se dizem do centro não são alternativo. Os que dizem centro, na realidade, são de direita.